E aí galera, beleza? Aqui é o Renato e estamos aqui hoje num dia muito especial. Hoje é dia de premiação. Como muitos sabem, todo ano há um evento específico para dedicar o melhor jogo do ano, galera. Pois é, ano passado nós tivemos The Video Game Awards, que elegeu 5 e deu o seu veredito final, o campeão de 2014, o GULT de 2014. Eu, aqui não vai ser diferente, eu vou eleger o meu GULT e vou dar a minha opinião sobre o vencedor. Primeiramente, vamos lá, o vencedor do GULT Awards, o GULT Award do The Video Game Awards, galera. O vencedor, como muitos já devem saber, foi Dragon Age Inquisition. Sim, Dragon Age foi um jogo que eu cheguei a jogar, muito pouco, aliás, galera, não vai ter série aqui no canal, não teve série aqui no canal. Eu cheguei a jogar, não joguei em casa, joguei na casa de um amigo. Mano, é um jogo que eu achei muito legal, eu já tinha jogado o 1 e o 2, fiquei muito decepcionado com o 2, principalmente. Mas, com esse agora, o Inquisition, cara, eu gostei muito. A questão é enfrentar o dragão, enfrentar os dragões, é muito show. A jogabilidade dele me aproximou de novo, o estilo de RPG, o estilo de RPG, assim, me deu uma compaixão desde o primeiro. E no segundo eu tinha perdido isso, que volta agora nesse terceiro jogo, cara. Que, cara, foi animal, uma história muito da hora, muito legal, bem abordado, gráficos também maravilhosos, tudo de bom pro jogo. Eu adorei, mas eu ainda não acho que deveria ter sido ganho como The Game Awards. Nós tivemos aí muitos jogos aí que mereciam estar nessa premiação, pelo menos indicação. Um exemplo seria aí Titanfall, galera. Titanfall que foi um jogo que, assim, teve beta no outro canal, pra quem não conhece, link na descrição e link aqui, tá, galera? Eu joguei a beta, eu gostei pra caramba. O jogo final, assim, não me pegou muito, mas eu acho que Titanfall teria que ter sido indicado. Mas quem deveria ter ganhado mesmo, galera, pra mim, na minha opinião, eu acho que deveria ter sido... Poxa, vocês vão brincar comigo, mas Far Cry 4, cara. Mesmo sabendo que ele tem aí alguns problemas, quedas de quadro, mas é um jogo que foi muito legal. O vilão em si, eu não gostei, cara, sou muito mais o vaso de Far Cry 3. Mas eu acho que Far Cry 4 tinha que ter ganhado, porque, mano, Far Cry foi um jogo muito foda. Foi não, ele é muito foda, né, galera, pô. A questão dos animais, o uso do elefante, a questão do modo multiplayer de jogar, cara, muito, muito fantástico. Far Cry deu uma inovada, assim, em alguns quesitos e trazendo ainda mais pra gente jogar dentro do Himalaya, cara. Porra, fantástico, velho, sem comparação. Bom, esse foi o jogo que eu acho que deveria ter ganhado. Mas agora, vamos aos indicados do The Game Awards aqui do canal. Bayonetta 2, Far Cry 4, Infamous Second Son, Super Smash Bros, Destiny, Sunset Overdrive. O campeão eleito, Bayonetta 2, cara. Bayonetta 2 foi um jogo que, assim, só a galera do Nintendo Wii U jogou, cara. Eu não tenho Wii U. Infelizmente, eu joguei muito pouco, não joguei o jogo, joguei, assim, muito pouquinho. Não deu nem pra dar uma análise certa. Mas é que, assim, o gráfico do jogo tava bom, muita gente que tava falando, muita gente comentando. A questão da Nintendo lançar junto com o primeiro jogo, isso eu achei uma coisa bacana, cara. Você ter uma história completa do jogo. Você que não jogou, pode jogar, ver a história de Bayonetta 1, depois o 2. Se no estilo Hack and Slash, de Devil May Cry. Essa, eu acho que deveria ser a minha opinião de melhor jogo do ano. Bom, galera. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Muito obrigado por assistir. Ah, e vocês? Eu quero saber a opinião de vocês. É lógico, eu não poderia deixar de perguntar. Qual o jogo que você acha que foi o mais fucking foda de 2014? Que deveria ter estado nessa lista que eu fiz aqui e não está. E aquele que deveria ser realmente eleito no jogo do ano de 2014. O GULT de 2014, galera. Deixa aí nos comentários. Um muito obrigado. Você já sabe, não esqueça de avaliar aqui embaixo. Possível comentar, compartilhar. Não é inscrito? Então inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Tchau, galera. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti